Muito bem, galera do São Paulo News, sejam muito bem-vindos ao canal. Dessa vez para falar um pouco mais sobre essa situação do Alexandro, que na noite de ontem, na tarde de ontem, foi publicado pelo irmão dele. Uma arte dele sendo apresentado no São Paulo, obviamente que é totalmente ilustrativo, mas já deu uma empolgação na torcida, já abriu um... já deu um ar aí de suspense. Será que o Alexandro está vindo mesmo para o São Paulo? Em uma breve entrevista com o irmão dele, ele disse sim que o Alexandro está em negociação com o São Paulo. Ele gostou da proposta do Tricolor, que o empresário dele é o mesmo empresário do Caleri, então tem um ótimo relacionamento dentro do clube e uma possível negociação. Tudo se facilita, tendo essa boa relação, que é uma posição que o São Paulo está escasso no momento. O Wellington se machucou, o Patrick recentemente subiu da base, então meio que não está pronto ainda para jogar no time titular. Michel Araújo, que vem fazendo a posição ali pela esquerda. São Paulo que vem atuando com três zagueiros, então os laterais ficam um pouco mais lançados. Não tem toda 100% de obrigação de ficar voltando toda hora a marcar. Mas, de qualquer forma, é bom ter um lateral esquerdo, ainda mais Alexandro, experiente, de Copa do Mundo, jogou muitos anos aí na Europa. Ele que tem um contrato que se encerra mês que vem agora, no dia 30, com a Juventus. Então ele tem praticamente mais um mês e pouquinho de contrato com a Juventus. Já ficaria livre no mercado, já podendo assinar com o São Paulo. Mas ainda não é nada certo, o Alexandro já tem 33 anos de idade. Então seria mais um experiente aí para o time do São Paulo. Veio que cairia como uma luva nesse elenco. A gente já tem um Rafinha que faz esse papel de liderança dentro do São Paulo. Então creio que o Alexandro chegaria para ajudar o Rafinha, para acrescentar, para agregar esse espírito de liderança dentro do clube. Então creio que seria uma ótima contratação do São Paulo para esse restante de temporada. O São Paulo que tem aí Libertadores, Copa do Brasil e Brasileirão para disputar. Então com um jogador desse patamar ficaria ótimo para o São Paulo para o restante da temporada. Fechou? Então já deixe aí nos comentários se você acha que o Alexandro é uma boa opção para o São Paulo. Ou se o São Paulo deveria buscar um jogador um pouco mais novo no mercado. Beleza? Se inscreve no canal se você não é inscrito para ajudar a gente a bater a marca de 100 mil inscritos, que falta bem pouquinho. Já deixa seu like também que ajuda demais o nosso trabalho. Vou ficando por aqui. Um abraço e fui! Um abraço e fui!